A justiça manteve uma decisão que determina um atendimento especializado para gestantes de alto risco do Planalto Norte do Estado. Com isso, a maternidade Darcy Vargas, de Joinville, é obrigada a atender pacientes de outras cidades da região. Em 2013, uma decisão da Secretaria de Estado da Saúde gerou polêmica no Norte do Estado. A maternidade Darcy Vargas, em Joinville, deixou de receber pacientes de fora da área da abrangência por orientação da Secretaria. Um problema para gestantes de Mafra, Canoinhas, Campo Alegre, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Porto União e Três Barras, que precisaram buscar atendimento em outros municípios. Com a interrupção do serviço na maternidade Darcy Vargas, as pacientes de alto risco do Planalto Norte ficaram sem o atendimento especializado. É que naquelas cidades não há um hospital de referência. Na época, a primeira vara da comarca de São Bento do Sul concedeu uma liminar determinando ao Estado que disponibilizasse o atendimento na maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Também foi proibido o encaminhamento de gestantes de alto risco a hospitais que não estejam credenciados pelo Ministério da Saúde para o atendimento especializado. O Estado recorreu da decisão, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença. Procurada por nossa equipe, a direção da maternidade não quis gravar a entrevista. A Secretaria Estadual de Saúde não comentou a decisão da Justiça, mas informou que vai manter o atendimento. A Secretaria Estadual de Saúde